Bom dia, peonada! Estou passando aqui hoje para deixar um recado aí para um talo derramado. Eu nunca tinha gravado vídeo porque eu não sabia mexer nessa parede e meu sobrinho me ensinou que eu queria deixar um recado porque ele tem um negócio de chamar os outros de quarta-feira, chamar os outros de a meia. Mas... Vou falar um trem para vocês. rodado atrás do boi, rodei Mato Grosso, rodei lá na Vila Rica, no Xingu, viajando no Estradão. Eu nunca vi o derramado lá. Vim para o Goiás, rodei boi aqui nos Leilão, rodei boi nessas fazendas aqui, nunca encontrei o derramado. Falei, ah, o derramado vai estar lá para dentro da ilha do Bananal. Desci lá para dentro da ilha lá no São Miguel, tocantinhos e não encontrei o derramado. então, ele tem um negócio de estar nós prezando, uns peão que está aprendendo a trabalhar, dá uns gritos e uns apita até bonito, mas para mim é que esses gritos só servem para esparramar o boi, só para estourar a boiada. né? Então, o derramado para mim é um peão de vitrino. Não tem nada contra ele não. Não tem esse negócio de ficar chutando cadeira e dando uns gritos e uns apita aí nesses pit club, não está com nada não. então, quer ver você trabalhando, trabalha onde? Hã? Fala para mim, que eu tenho rodado o boi aí nesse Brasil todo, eu não tenho encontrado você, ué? Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Agora você tem um negócio de falar que é deita no colonhão e rá rá rá, e dá uns gritos até arrumado. Mãe, eu deixo para você um desafio. Se quiser marcar um lugar para nós montar num boi, você monta num e eu monto no outro. Vamos? Para com isso, chamar os outros de AB, menosprezar a peonada. Tem muito menino bom de serviço aí que está aprendendo a trabalhar agora. Bão de serviço mesmo. Eu mesmo tenho trabalhado com os meninos novos aí. Os meninos novos bons de serviço aí, hein? Deixa aí. Pode ser até nesse pit club que você frequenta aí. Marca aí um boi para mim e um para você. Vamos para a riba dele. Vamos ver o que você sabe fazer. Vamos.